Vamos lá ver como é que está em Goiânia a apuração dos votos. Nós temos o empresário Sandro Mabel, que é uma indicação do atual governador do estado, Ronaldo Caiado. Ele que agora com 1,05% das urnas apuradas aparece na liderança, seguido de Fred Rodrigues, o seu adversário, está carregando aí 42,65% dos votos válidos. Vamos lá, teve uma atualização, 1,35% das urnas apuradas. Sandro Mabel, 57,35% dos votos válidos. Fred Rodrigues, 42,65% dos votos válidos. Então, o Fred Rodrigues é uma indicação pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que rompeu com o atual governador do estado, o Ronaldo Caiado, que indicou o empresário Sandro Mabel para a prefeitura da capital goiana. Então, nós vamos seguir aqui acompanhando. A disputa está acirrada, mas nesse momento, com apenas 1,35% das urnas apuradas, Sandro Mabel está na liderança. A disputa está acirrada, mas nesse momento, com apenas 1,35% das urnas apuradas, e aí, vamos lá, 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 vamos lá. Obrigado.